Muitos acabaram emigrando para Uruguai e Argentina Para daí invadirem o Rio Grande do Sul em levas sucessivas A primeira invasão ocorreu em fevereiro de 1843 Quando os revoltosos tentaram tomar a cidade de Bagé Iniciava-se então uma das mais violentas revoluções da história brasileira A Revolução Federalista, apelidada de Revolução da Degola Devido ao grande número de pessoas degoladas por ambas as partes Os federalistas receberam de seus inimigos o apelido de Maragatos A origem do termo é controvertida, mas ao que tudo indica A palavra originou-se no Uruguai, de onde partiu Gomercindo Saraiva Chefiando um grupo de uruguaios conhecidos por Maragatos Por serem descendentes de espanhóis vindos da região de La Maragateria Os castilistas passaram a usar o termo de forma pejorativa Identificando os federalistas como invasores estrangeiros e mercenários Aos castilistas atribuiu-se o apelido de pica-paus Pois usavam roupas azuis e cap vermelho O símbolo dos Maragatos era um lenço vermelho Enquanto os pica-paus um lenço branco Até mais E aí O que é isso?